Salve! Estamos mais uma vez aqui com o nosso vestiário, a nossa bancada hoje muito especial. Mais uma vez, né? E agradecer a cada um de vocês que tem curtido o canal, que tem comentado, que tem compartilhado o nosso link aí com a galera do futebol. Você que tem deixado aí as suas opiniões, muito obrigado. O crescimento do vestiário passa por cada um de vocês. Hoje, não só por cada um de vocês que nos assistem, mas também por essa bancada, por esses amigos que fazem esse projeto crescer. Vou começar falando dele. Por onde eu começo? Será que é pelo corintiano, flamenguista? Por onde eu começo? Corintiano? Ah, você agora é flamenguista. PH, seja bem-vindo mais uma vez. Olá, Denis. Olá, todo mundo. Alex, meu Fernando Toné, né? Também veio. E vamos lá, vamos conversar com o homem, vamos falar sobre futebol. Apertar o homem hoje, hein? Também. Alex, obrigado mais uma vez. Agradecer o pessoal também da Rádio Verona, né? Por nada, Denis. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, né? É um prazer estar do lado de um grande treinador como o Fernando Toné, você mais uma vez. PH, que a gente estudou junto. A gente estudou junto. A gente tem história. Amigos aí, muito obrigado. Que seja um grande podcast aí a todos que vão nos acompanhar também. Mais uma vez. E hoje o nosso convidado muito especial, ele que abriu um pouquinho o espaço aí na agenda para atender esse chamado desse vestiário. Eu queria agradecer aqui o professor Fernando Toné. Obrigado, professor, por participar hoje aqui do vestiário com a gente e contar um pouquinho a sua história. Muito obrigado, viu, professor? Olá, Denis, Alex, PH, a todos que estão assistindo. Eu que agradeço pelo convite, né? Eu sempre tenho... É um prazer grande em atender as pessoas em que procuram, porque eu sei da dificuldade também que vocês têm para conseguir ajustar essa agenda de maneira que seja um atrativo para todos, né? Então, estou aqui hoje para a gente bater esse papo. Diretamente do sul do país para o Nordeste, né? Exatamente. Esse calorzão aqui não incomoda não, né, professor? Mais não, né? Está acostumado já. Ano que vem, 2023, completo 10 anos de Nordeste. Começou em 2013 essa caminhada. Então, já estou um pouquinho acostumado com esse calor. Meninos, vamos começar falando aqui da história do professor Fernando Toné. Professor, antes de mais nada, é falar da virada do Autos, né? A gente precisa destacar, começar falando dessa virada do Autos, porque pegar o Autos lá na parte de baixo da tabela, a zona de rebaixamento, a situação ruim, nos bastidores, a gente também tem que levar isso em consideração. O que vocês acham que o professor fez lá nos bastidores? Qual foi a mágica que ele fez? Qual foi a conversa que ele teve com a galera para tentar reverter a situação e ver hoje o Autos olhando para a parte de cima da tabela? Denis, para mim a palavra primordial também é confiança. Tanto a confiança que o Fernando Toné dá para os atletas, e tanto também da confiança que a diretoria do Autos, que o Varton que teve aqui, tem no Fernando Toné. E seu nome, com certeza, um dos maiores, se não o maior treinador da curta história do Autos, né? Que ele chegou aqui em 2013, foi quando o Autos foi fundado, né? Próximo ano, faz 10 anos de existência. O Varton teve aqui e falou, o meu treinador é o Fernando Toné, eu gosto como ele joga, e eu confio, né? Desde assim, não acabou ainda, mas todos nós queremos que isso não aconteça, ele confiaria que naquele momento o time não ia cair, ele já falou mesmo, o time estava em último lugar, e ele falava isso, e que confiava sim na outra cara que o Toné ia trazer para o time, não só dentro de cama, como também fora na questão mental, né? Que também é um ótimo gestor de grupo, e é o que a gente vê também na entrevista dos jogadores. E aí, PH, o que foi que esse homem fez lá nos bastidores, do Autos, que a galera agora só quer saber de G8 para cima, né? Tem outra cara, né? Lógico que eu assino o que o Alex disse, mas tem outro elemento que eu considero também. No clube de futebol, eu acho que a competência ou não de um grupo de futebol, ele é 70%. Isso eu estou falando porque o Muricy falava isso. 70% é do grupo de jogadores, 30% é do técnico. E aí você contratou um técnico que tem esse 30%. O Fernando, desde quando ele veio para o Piauí, o estado do Piauí, treinar o Piauí Esporte Clube, ele mostrou essa qualidade. Qualidade de fazer o time jogar com o que tem. E o mais impressionante é assim, ele não é um sujeito que anda reclamando de falta de jogadores, eu quero contratação. Ele deve falar isso internamente, mas você vê que ele sabe trabalhar com o que tem. Não reclama, talvez reclame do que não tem, mas ali nos bastidores. E sabe trabalhar muito bem isso. Então, acho que esse elemento também da qualidade do treinador, e aí, claro, vai refletir no time, claro, a questão da confiança, tudo isso interfere nesse outro novo olhar que o Alto tem agora, que é a chegada ao G8. Professor Fernando Antônio, de onde é que vem o professor Fernando Antônio? Onde surgiu? Como foi esse início e essa paixão pelo futebol? Eu sou natural de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. Totalmente clima diferente da nossa Teresina. E com dois anos de idade, meus pais mudaram para Curitiba, a trabalho, e aí eu virei um paranaense. Porque dos dois anos de idade até hoje, eu moro em Curitiba com os meus familiares, o pai já é falecido, mas minha mãe ainda é viva. E minha formação foi toda lá, toda em Curitiba. Então, eu digo que eu sou gaúcho de nascimento e paranaense de coração. E de criação. Porque toda a minha educação estudantil e esportiva foi na cidade de Curitiba, na capital do Paraná, onde eu comecei a jogar futebol desde pequeno. Com oito anos de idade, eu já jogava no Pré-Mirim do Curitiba. Uma espécie de escolinha do Curitiba. E a partir dali, nunca mais parei. Até chegar na categoria profissional, onde não atuei profissionalmente, mas fui profissionalizado. Eu passei no vestibular e fiz educação física. E aí a cabeça já era voltada a ser treinador de futebol. Um dia eu vou ser técnico de futebol profissional, que é o que eu imaginava e o que eu gostaria. Já que não deu certo como jogador, eu acredito que como treinador existe uma nova possibilidade. E estou aí na estrada ainda, buscando o meu espaço. Essa paixão pelo futebol, ela começou, tem a motivação do pai? Como foi esse início de escolher fazer escolinha com oito anos de idade? Nenhuma. Não teve apoio nenhum da família. Porque o meu pai nunca apoiou. Nunca apoiou o futebol. Ele gostava, era torcedor. Acompanhava. Torcedor, é. Acompanhava o futebol, era torcedor do Colorado, dizendo que ele ajudou a construir o Beira Rio, colocando tijolo lá. Porque nós fomos de lá, né? Mas nunca tive esse apoio. Quem me levou e nunca tive na família. Não existe, até hoje, histórico nos meus familiares, de alguém da área do esporte. Só eu. Então, o comentário que ele fazia, meu pai, inclusive, enquanto eu jogava nas bases, das equipes de lá, é que todo mundo trabalhava, menos o Fernando, que jogava futebol. Mas isso mudou ao longo do tempo. Ele foi vendo que realmente não tinha como interferir nessa situação. E eu comecei a jogar. Sempre fui titular na base. E tinha até um potencial, mas que acabou não se concretizando quando cheguei ao profissional. E quando eu passei no vestibular, eu tomei a decisão mesmo de estudar para ser treinador de futebol profissional. E a partir dali, inclusive meu pai, que já é falecido, deu o braço a torcer e realmente ele já mostrava para as outras pessoas fotos, imagens, matéria de que o filho dele estava no Paraná Clube, seriado e brasileiro. E aí realmente mudou. Eu acho que o apoio da família veio com intensidade total. Isso também me ajudou bastante. É você trabalhar com o que gosta. É, com certeza. É o que a gente faz aqui, né? Desde pequeno, né? O futebol é assim. Eu ia para a escola, sempre estudei bastante. Sempre tirei notas boas. Nunca tive cobrança para estudar. Isso é natural. É meu. É intrínseco. Igual o futebol. Eu ia para a escola antes de bater o sinal de entrada a gente brincava com bola. Na hora do recreio era contagem regressiva para ver quem chegava antes na quadra para montar o time. Então era bola no intervalo. Não tinha suco, não tinha lanche, era bola. Aí a gente voltava para a sala e comia o lanche assistindo a aula. Porque na hora do intervalo era bola. E acabava o treino, acabava a aula, desculpa. Quando acabava a aula meu pai ia me buscar sempre no final da aula quando eu era mais novo. Até enquanto ele não chegava era bola de novo até o pai ir buscar. E em casa era assim, a bola era embaixo da cama. Acordava de manhã, a primeira coisa já era bola. Quando não tinha aula ia para a rua enquanto a mãe não chamava para vir para dentro e a gente enxergasse a bola. estava na rua jogando. Eu baixei um decreto, o professor falou que da rua, eu baixei um decreto lá na rua, onde eu morava. Minha avó mora lá. Sempre foi assim, ela sempre reclamou porque a galera sempre fazia zoada na rua. E agora os primos, os mais nossos estão seguindo a tradição. Até seis horas da tarde todo mundo pode jogar bola na rua. Depois de seis horas acabou. Na minha época era que o azeite era em lata. E a gente colocava duas latas de azeite para fazer os dois golzinhos no meio da rua. Quando vinha o ônibus a gente tirava as latinhas para não amassar, para não passar por cima. E era assim, era o dia inteiro jogando bola na rua. Pelo menos na minha rua era tijolo, né? Não sei de vocês. Teve lata e teve tijolo. E usava o banco da praça também, como a gente tinha a praça. Aí o banco, né? Você via também como gol. O próprio banco você via como gol. Tony, você falou a questão de estudar e até hoje você estuda, né? Lógico. A questão do futebol que está se atualizando sempre. Mas a questão de técnico, né? Que você falou, eu quero ser treinador mesmo. Quando você viu ali com a questão da educação física. Tem alguma inspiração? Teve no momento que você adentrou nesse mundo aí? Se teve alguma inspiração? Tele Santana? Não sei. E hoje? Qual é o treinador que você mais assim se inspira e vê um grande treinador? A minha grande inspiração é a seleção brasileira de 82. O próprio Tele Santana. porque era um time que me atraía quando eu via jogar. Eu gostava de ver a seleção brasileira jogar pela forma que jogava. Jogadores de muita qualidade, mesmo os defensores, mas um time altamente agressivo que é um perfil que eu carrego comigo até hoje nas equipes por onde eu passo. Tomando os cuidados, claro, defensivo, mas é uma equipe que me inspirou. O próprio Tele Santana e a seleção brasileira de 82. E isso, por onde eu passo, eu falo com orgulho. Foi a melhor seleção que eu vi jogar até hoje e não foi campeã do mundo. Não foi campeã do mundo. Azada da Copa do Mundo, né? Azada da Copa do Mundo. É, mas o bom é que fica sempre a história linda, né? Aquela coisa. E qual é a tua inspiração hoje? Ele perguntou e ficou em aberto. Pois é, ficou em aberto. Tem vários treinadores, né? Eu gostava muito do falecido Caio Júnior. Tive a oportunidade de trabalhar com o Caio. Aquela tragédia da Chapecoense, né? No Paraná. Sim. Eu fui o primeiro preparador físico que trabalhou com ele. Aí o Caio ainda era recém, tinha recém parado de jogar. E aí ele falou, professor, vou precisar da sua ajuda. Me lembro como se fosse hoje. Vou precisar da sua ajuda. Estou começando agora e não tenho muita experiência. E a verdade é que eu aprendi muito com ele. É um muito bom treinador. um cara que tinha o dia a dia de treinamento espetacular e também era um treinador que jogava ofensivamente e que me agradava bastante. Hoje, no futebol atual, tirando o modismo, né? Existe muita cópia dentro do futebol. Um copiando do outro porque tem que ser assim e não tem que ser assim. Cada um tem o seu estilo de jogo. Tem que ter o seu estilo, sua maneira de trabalhar. Não é porque uma equipe sai jogando que todas têm que sair jogando. Sim, sim. Só um exemplo. Virou algo padronizado, né? Exatamente. E isso veio de fora, veio do futebol europeu. Mas eu acredito que é mais um ciclo e uma hora passa. Gosto do Mano Menezes. Que hoje está na internacional. Da forma de trabalhar, da maneira de se comportar, do jeito que ele fala. Então, é um cara que eu procuro me inspirar bastante. Eu vou abrir um parênteses. Daqui a pouquinho eu queria voltar a esse tema sobre os técnicos, o modismo e tal. Mas eu queria lhe perguntar, você falou do Caio Júnior, onde é que o senhor estava quando recebeu aquela informação do acidente da Chapecoense? Eu, particularmente, faço jornalismo também, né? Jornal da Manhã na Rede Mil Norte. E quando eu recebi aquela informação, quando o avião desapareceu, a partir de três horas da manhã, a torcida era que aquele avião aparecesse de alguma forma, que tivesse uma comunicação ali falha de momento. E a apreensão muito grande, né? Porque eu estava nas duas áreas, né? No jornalismo, tendo que tratar com muita seriedade, mas também no esporte, torcendo para que nada que estava se desenhando acontecesse. Quando o senhor recebeu essa informação, onde é que o senhor estava? E como foi, né? A reação de saber que o Caio Júnior já não estava mais entre a gente? Eu estava em casa, em Curitiba, porque foi no mês de novembro. Eu não me recordo o dia exato, mas acho que era dia 29, finalzinho de novembro. 29 de novembro, acho que foi. E eu acordei com essa notícia. Eu acordei, liguei a televisão, já estava aparecendo a notícia do voo, né? Do acidente aéreo. E na hora já veio a lembrança, né? Dos amigos que eu tinha na Chapecoense, principalmente do Caio Júnior, que começou trabalhando comigo no Paraná Clube. Seu primeiro clube como treinador foi comigo de preparador físico. Então, é, sensação é, não tem como explicar. Você poderia estar ali, junto, e a gente tenha que cada dia procurar se dedicar no que a gente faz, exatamente porque a gente não sabe o que pode acontecer no dia de amanhã. tem que estar preparado. Mas eu fiquei muito triste por, não foi por um dia só, foram vários dias, não só por ele, mas principalmente por ele, por ser um amigo muito próximo, né? De ir na casa, inclusive, né? Fazer, fazer os churrascos, é, comemorar alguns jogos de vitória. Ficam as boas lembranças. Ficam as boas lembranças. Com certeza. É, vamos voltar aí um pouquinho pós saída do torneio da faculdade. Você já começou a trabalhar ainda na faculdade ou já tinha, já tinha deixado? Ainda na faculdade. Quando eu estava no segundo ano de faculdade, eu comecei a fazer estágio na área de futsal e futebol de campo, num clube social, chamado Juventus, lá de Curitiba. Não é profissional, né? Um clube que tinha escolinha e jogava campeonatos interclubes de futsal e de campo. E aí eu já treinava as duas equipes, futsal e campo. Quando eu estava no último ano da faculdade, isso no segundo ano, quando eu estava no último ano da faculdade, o técnico do sub-15, que hoje é sub-15, mas era infantil na época do Paraná Clube, foi fazer um jogo treino com a equipe que eu treinava no Juventus. Esse técnico do sub-15, do infantil, foi o meu treinador no Colorado quando eu era infantil. E ele perguntou para mim se eu tinha, que ele estava precisando de um preparador físico e se eu tinha interesse em fazer uma experiência lá com ele. Na hora, sabe quando acende aquela luzinha assim, aquela lâmpada? Aí deu aquele estalo assim, eu falei, bom, não é isso que eu quero, mas... Já vou ingressar. É uma porta, né? É o caminho. É o caminho para entrar, né, no meio, que é tão difícil. Falei assim, bom, vou lá, que dia que eu posso ir lá para a gente conversar? Daí marcamos o dia, eu fui lá e eu trabalhei, acho que dois treinamentos com ele e ele falou assim, professor, eu vou pedir para te efetivarem aqui, você vai ficar comigo. Só corta esse cabelo, que eu tinha um cabelo um pouco comprido aqui atrás e ele falou, para cortar o cabelo. aí é uma brincadeira, mas o importante foi, eu fui efetivado e a partir dali eu descobri que se eu quisesse crescer no futebol, era o caminho. Não era o que eu queria, preparação física, mas eu estava estudando para ser um professor e trabalhar em diversas áreas, estava no último ano de faculdade, aceitei o convite e em três anos eu estava no profissional do Paraná Clube. Já como auxiliar? Foi uma escadinha como preparador físico. Como preparador? Preparador, auxiliar de preparação. Eu fiz várias funções no Paraná. Comecei com o seu Orlando, que era o treinador infantil, como preparador físico, aí depois eu passei para auxiliar de preparação física no profissional, fui fisiologista do clube por ser formado e ter pós-graduação em fisiologia, fui coordenador técnico também do Paraná por dois anos. Só não fui presidente do Paraná. Fiz várias funções lá, mas sempre com aquela mentalidade, aquele pensamento que um dia eu vou ser técnico de futebol, que é o que eu quero. Estou me preparando para isso e aí aproveitei a passagem do Caio por lá, do Cuca, do Adilson Batista, do Otacílio Gonçalves, do Marcelo Oliveira, do Paulo Campos, que foi auxiliar do Luxemburgo no Real Madrid quando o Lucha foi para lá. São treinadores... Foi adquirindo muita experiência, né? Foi. Fui aprendendo, eu anotava tudo, o que me interessava, aquilo que não interessava eu deixava de lado, isso aí é bacana de fazer o dia que eu tiver oportunidade. Fui técnico interino do Paraná também por dois jogos e aquilo que eu não tiver interesse deixa de lado, né? E eu vou montando a minha metodologia de trabalho. Eu acredito que foi assim que surgiu o Fernando Toneno no mercado, esperando a oportunidade de trabalhar um dia como treinador profissional. por isso que eu não segui ninguém. Os treinadores iam para o clube, saíam e eu permanecia. Eu era contratado, né? Do Paraná Clube. Eu era fixo da casa. E eu abri mão de seguir outros treinadores exatamente porque o meu objetivo não era seguir ninguém. Era aprender e me preparar para ser um técnico profissional. assim, só me confirme, quando você veio ao Piauí Esporte Clube, você havia deixado a base do Paraná? Ou era, coordenava, treinava a base? Isso, foi. Então o Piauí foi de fato o primeiro espaço profissional. Como é que surgiu, né? Esse convite do Piauí, né? Isso que eu ia comentar agora. Eu não sei se vocês conhecem um rapaz chamado Carlos Marvo. Ele era daqui de Terezinha. Ele morava aqui no Planalto Uruguai. Morava aqui. Chamado ele de Carlos Capoeira. Sim, sim. Sabe quem é o Carlos Capoeira? Então, o Carlos Capoeira trabalhava com jogadores na época. E garotos. E eu era coordenador do Paraná Clube. Desde o Sub-11 até o Sub-23. E ele entrou em contato comigo. Eu dei oportunidade para levar alguns jogadores para lá para fazer teste. E um desses garotos foi aprovado. Ficou lá no Paraná. E aí a gente criou esse relacionamento. E em uma das conversas eu disse a ele eu estou aqui de coordenador mas o meu objetivo é ser técnico profissional. Já trabalhei em algumas equipes antes de 2012. Já tinha disputado uma Copa do Brasil pelo Dom Pedro lá em Brasília. Mas eu era assim um ano treinador outro ano auxiliar daqui a pouco preparador físico nem eu sabia que eu era direito. Então, cada dia fazendo o que aparecia. Passou também pelo Independente Limeira, né? Passei pelo Independente Limeira passei pelo Dom Pedro de Brasília. A gente foi campeão do primeiro turno lá, inclusive. Disputou a Copa do Brasil. Mas só que no ano seguinte já estava sem clube de novo. E era seis meses trabalhando seis meses parado. E eu não sabia ainda exatamente sabia o que eu queria mas ainda pegando o que aparecia. Porque precisava trabalhar de alguma maneira, né? E mostrar o meu trabalho. Quando surgiu esse comentário com o Carlos ele falou assim ó, eu tenho amizade com o seu Reinaldo Ferreira que é o técnico do Piauí o técnico, o presidente do Piauí tem interesse em vir pra cá? Eu falei assim eu vou até pro Polo Norte se for pra treinar a Pinguim tiver que treinar eu vou lá treinar os caras. Eu quero uma oportunidade como técnico profissional e me fixar na carreira e não ficar pulando e voltando, né? Tanto que eu de 2012 pra cá eu abri mão até de dar aula na faculdade depois que eu recebia o convite do seu Reinaldo Ferreira mas foi assim ele me indicou pro Reinaldo Ferreira que era o atual presidente do Piauí o seu Reinaldo queria alguém de fora alguém diferente dos mesmos e se interessou pelo meu currículo olhou meu site já tinha já tinha, né? já tinha olhou meu site viu que eu era formado e conversou comigo por telefone umas duas, três vezes gostou da conversa e me fez a proposta eu vim quando ele fez a proposta eu não perguntei nem quanto era falei, eu vou depois eu acerta depois a gente acerta eu vou eu quero oportunidade e foi assim que surgiu o Nordeste na minha vida de técnico e a partir desse ano eu abri mão de faculdade eu fazia mestrado em treinamento de alto rendimento eu cancelei o meu mestrado eu parei de dar aula na faculdade e abri mão de outras atividades que eu tinha dentro da área do esporte pra me dedicar somente a carreira de técnico falei, agora vai ser só isso vou parar de ficar de um lado pro outro porque eu tenho que dar um direcionamento na minha carreira e se eu quiser realmente ser um técnico de futebol profissional eu tenho que abraçar só isso então a partir dali de 2013 quando eu vim pra cá pode ver no meu currículo que não tem mais outra função foi só técnico de futebol e eu não fiz mais nada além disso nenhum outro tipo de trabalho Fernando você passou trabalhou com vários técnicos e aí falou também sobre estilo de cada um da metodologia de trabalho mas desses técnicos que você trabalhou diretamente Kuka Marquinhos Santos qual que você considera aquele cara que é o mais estudioso dentre esses que você passou e qual porque de 2019 pra cá ficou muito essa divisão de técnico estudioso por conta dos técnicos estrangeiros e os técnicos boleiros por conta do Renato Gaúcho quais desses que você trabalhou que você considera esse cara que vive pra o futebol é claro que cada um tem a sua característica mas qual que te chamou mais atenção os primeiros são todos os ex-jogadores o Caio apesar de ser um cara mais estudioso em relação quando comparado aos outros que também foram jogadores a maioria dos que são ex-treinadores alguns já se dedicaram um pouquinho mais ao estudo também mas a maioria não só que isso não faz diferença pra mim em relação a trabalho porque não é só isso que faz com que a pessoa seja um grande treinador de futebol mas desses que eu trabalhei junto o Marquinhos Santos o Marcelo Oliveira o Marquinhos Santos foi meu aluno na faculdade hoje ele é treinador de série A de brasileiro o Marquinhos Santos foi meu aluno na época que eu dava aula em faculdade ele é um desses da área do estudo na época ele era do Atlético Paranaense pegou seleção brasileira de base e é um cara muito estudioso e a gente conversava sobre isso na época de faculdade quando eu ainda estava naquela eu também vou ser treinador mas não chegou a hora ainda e é um cara que estuda muito o Caio também estava direcionando seu trabalho pra isso tanto que ele era comentarista esportivo também da CBN lá de Curitiba e entre outros locais por onde ele passou e fora eles os outros eram ex-jogadores traz o conhecimento da vivência do futebol do dia a dia dia a experiência aquilo que fizeram com eles e eles vão naquele processo reprodutivo repetitivo e reprodutivo nós passamos por dois momentos distintos no futebol e que fez muito essa área deixou muito em xeque essa questão do boleiro do técnico com o grupo e o técnico mais estudioso que foi naquela época que surgiu o Jair Ventura o Zé Ricardo Barbieri o Flamengo fez um trabalho bom e pôs agora com essa parte dos técnicos estrangeiros nem que nenhum técnico presta nenhum técnico brasileiro é bom a pergunta que eu ia fazer colocando já um adendo do que o Densa falando você já se mostrou um defensor pelas suas palavras pelo que eu vi você acha que o técnico brasileiro que você faz parte deixa algo a desejar de um europeu que agora aí como você próprio falou do modismo pode ser também acupado a isso na minha opinião nós não deixamos nada a desejar aos técnicos estrangeiros com todo o respeito ao conhecimento que eles têm nós temos que lembrar eu gosto de falar isso e com propriedade a gente tem que lembrar que mesmo com todo com todo esse boom que deu de técnicos de fora o Brasil tem cinco títulos mundiais não é por acaso e eu estou sinceramente na torcida para que esse ano venha o sexto título com o Tite porque esse ciclo de estrangeiros uma hora acaba para mim é um ciclo como o Lorisandre eu trabalhei também esqueci também é falecido já o Lorisandre trabalhou comigo eu trabalhei com ele no Paraná Clube e ele tinha uma abertura fantástica em Portugal e naquela época era o brasileiro que ia para Portugal agora não é mais agora é o português que vem para o Brasil mas eu acredito que seja um ciclo eles não são melhores do que nós nós não somos melhores do que eles cada um tem seu espaço são culturas diferentes mas você defende o intercâmbio entre os técnicos sim eu sou aberto favorável agora tem que ser igualitário não pode ser do jeito que está sendo porque a Europa não aceita técnico brasileiro que não tenha curso da UEFA para trabalhar lá o Brasil aceita técnicos estrangeiros que não tenham curso da CBF não deveria ou se unifica sim ou é aberto para todos ou para ninguém então vamos ser bairrista Fernando mas aí falando de Europa a gente tem situações esporádicas em especial o Luxemburgo que chegou no Real Madrid talvez seja o maior exemplo por que não tem mais técnicos brasileiros no futebol europeu na minha opinião a língua o idioma o argentino tem mais mercado por exemplo lá devido ao espanhol a similaridade com a língua e a facilidade que eles têm e se fala muito espanhol em países próximos da Espanha ali ao redor da Europa então esse é um fator e eu acho que é o principal por exemplo a gente tem mercado na Ásia tem mercado nos Emirados tem mercado na África não é tão grande mas porque lá não é tão valorizado mas tem e lá você não precisa ter nem o idioma nem o inglês que seria o principal porque você tem os tradutores mas se você falar o inglês melhor e a gente tem mercado bom ainda só não tem na Europa devido a na minha opinião ao idioma e agora essa exigência de ter os cursos da UEFA sendo que para o resto do mundo é reconhecido o curso da CBF essas licenças que a CBF tem mas na Europa ainda não você não acha que essa parte mais tática porque na Europa a sensação que a gente tem é que independente do resultado os times jogam da mesma forma do início ao fim aqui no Brasil dependendo do resultado o técnico mete 4 ou 5 atacantes no time no desespero para tentar o resultado você não acha que isso também pode ser um diferencial da escolha de não ter esses técnicos brasileiros lá na Europa pode até ser mas o Brasil tem um diferencial o aspecto técnico na minha opinião a tática ela passa a ser muito importante quando você não tem tanta qualidade nos elencos que é o que acontece lá na Europa basta ver a quantidade de brasileiros que tem na Europa jogando e eles aí eles se adaptam ao sistema de lá porque ou ele se adapta ou ele volta então ele se adapta não porque ele quer ele se adapta porque ele tem que se adaptar para poder ficar lá poder permanecer lá ganhando valores muito exorbitantes muito maiores do que aqui e aí eu entendo o porquê da adaptação agora quando você não tem tecnicamente jogadores extraordinários como o Brasil tem e ainda tem você tem que ter um um padrão tático muito bem desenvolvido muito bem equilibrado diferente do talento que nós temos no Brasil que você mesmo que você não tenha um time muito bom taticamente você tem o talento do atleta você tem a criatividade do jogador brasileiro você tem a ousadia que esse mecanicismo que a Europa faz eu particularmente não gosto aquela ginga né eu gosto de dar liberdade para os atletas para poderem jogar quando estão com a bola no pé claro que nós temos um padrão de jogo uma maneira de jogar mas dar liberdade para o atleta apoiar para buscar o resultado para buscar o gol e não simplesmente ficar preenchendo espaço e balançando linhas cultura que está vindo do futebol europeu né a gente não que a gente não tenha que aprender nada com os outros eles estão desenvolvendo há muito tempo né o futebol lá também e isso equilibrou muito o futebol no mundo na minha visão mas a gente tem aqui sim potencial muito bom e que a gente não deixa a desejar para nenhum time europeu na minha opinião para exemplificar a situação né da pergunta talvez o maior exemplo atual do futebol seja a história do Paulo Souza no Flamengo não ter dado certo durante seis meses e o Dorival em menos de seis meses em menos disso dois meses né Dorival deu muito certo no Flamengo é uma imposição que estão querendo fazer para os jogadores brasileiros porque a sensação que a gente tem hoje é que os caras estão mais livres para jogar dentro do campo no caso o elenco do Flamengo é uma imposição esse formato tático que está acontecendo no futebol brasileiro não é só no futebol brasileiro é no mundo todo cria-se uma cultura de que de que o futebol certo depois que a Alemanha ganhou do Brasil aquele 7x1 é o futebol da Alemanha era o melhor do mundo era um exemplo a ser seguido e que hoje já não é mais agora parece que mudou novamente né porque já não já não conquistou o último mundial e as coisas mudam porque é muito vinculado a resultado tudo que acontece dentro do futebol é vinculado aos resultados então esses esses treinadores que vem de fora da mesma forma não é uma imposição de maneira de jogar se vai dar certo ou não é uma questão de que eles acham que nesse momento é interessante trazer os técnicos de fora pra cá pra colocar aquele padrão que deu certo em alguns momentos lá na Europa mas que não necessariamente vai dar certo aqui é até bom essa pergunta esse questionamento porque é algo que vai voltar à tona novamente até porque o atual treinador da seleção brasileira que é o TID falou né abertamente que após a Copa do Mundo vai deixar o cargo né após completar esse ciclo que ele não havia ainda completado porque na Copa anterior só fez dois anos antes da Copa agora vai completar um ciclo inteiro né após duas Copas do Mundo e muitos vai se falar novamente nesse treinador europeu né porque muitos dizem que aqui não tem treinador pra nesse momento assumir a seleção brasileira no lugar do TID caso realmente ele cumpra o que ele falou e saia né então assim lógico você já tá falando aqui que defende sim que isso continua um técnico brasileiro mas na sua visão tem algum nome que você lembra assim que o cara tá preparado pra assumir a seleção brasileira nesse momento seja ela já com a sexta estrela no peito ou não que é após a Copa do Mundo que vai acontecer no cara tá independente de ter ou não as pessoas tem que ter oportunidade você só vai saber realmente se uma pessoa é boa ou não no cargo dando oportunidade a ela antes disso é um machismo e eu sou particularmente contra um técnico estrangeiro dirigir uma seleção nacional em todos os países em todos os sentidos da mesma forma da mesma forma um treinador brasileiro treinar um time europeu ou asiático enfim não importa mas eu acho na minha opinião deveria ser proibido seleção nacional deveria ser defendida treinada por um comandante do seu país jogador é uma outra história sim né mas o técnico é uma visão que eu tenho isso não é de agora mas principalmente agora por se falar aí na saída do Tite de vir um técnico estrangeiro eu acho que não tem necessidade de se fazer isso dar oportunidade pra algum brasileiro que a gente estivesse destacando no momento e aí ver o que acontece e foi o que a terceira das últimas copas né não lembro o IPH se já existiu um campeão que não foi desse seu país mas os últimos que eu lembro né o Lipe em 2006 italiano 2010 Pedro Del Bosque espanhol a Espanha ganhou 2014 Joaquim Lowe pela Alemanha 2018 era um cargo francês né pela França o Mauro Galvão teve aqui com a gente ele sugeriu o nome do Dorival ele disse que acha que o Dorival é um técnico estudioso que se fosse nesse momento essa troca o nome mais adequado pra assumir a seleção seria o Dorival dadas as proporções e diferenças eu particularmente eu gosto muito do futebol Dorival e Cuca perdão eu gosto do Cuca eu acho que é um eu não gosto vai 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 também mas sim eu acho que é um treinador que está pedindo passagem não só por resultado eu acho que o Cuca se você pegar lá atrás é um cara que evoluiu é mas dadas as proporções nesse momento o torneio também tem você tem um perfil muito que eu gosto claro que todo brasileiro gosta de time que joga pra frente de time que propõe o jogo claro que em dado momento o time não dá pra propor os 90 minutos né não dá mas a gente tenta né e aí eu queria voltar aqui pro Piauí principalmente no começo da da sua carreira porque como eu disse desde lá do Piauí Esporte Clube que você chegou eu já via uma característica diferente de time é claro que a gente sabia que naquele momento o Piauí era um dos dos em termos financeiros um dos mais pobres assim pode-se dizer né e você fez aquele trabalho que eu digo sempre assim fez o melhor com que eu tinha e o melhor com que eu tinha em busca do resultado é como é o o Fernando Toninho assim no vestiário pra pra procurar desenvolver um elenco que na avaliação pode até não ser mas na nossa avaliação geralmente ele é um pouco mais limitado como é que como é que você trabalha isso PH você tocou num assunto em que eu estava só esperando a oportunidade pra poder comentar no no Piauí naquela oportunidade o é Jota Montes eu acho a empresa a empresa que tomava conta lá era Jota Montes e eu tinha cinco jogadores no elenco que trabalhavam na Jota Montes então eu tinha que liberar eles do treinamento muitas vezes da tarde do período da tarde porque eles tinham caminhão pra descarregar tinham algum trabalho específico pra fazer e que eles não poderiam abrir mão desse funcionário e outra era Jota Montes que bancava toda aquela estrutura o que eu fazia naquele momento eu não ia bater de frente eu não ia discutir eu ia ter que me adaptar a gente direcionava os treinamentos remarcava o treinamento pra treinar no período da noite porque a tarde os jogadores pelo menos cinco deles estavam trabalhando naquele momento aí não se arruma desculpa se resolve o problema passava o treino pra noite lá no no jardim na usina Santana onde é o CT do Piauí e a gente acendia os refletores e treinava a noite porque era a forma que a gente conseguia e aí complementando um cara que eu procuro me espelhar muito e admiro não é da área do futebol mas ele chama-se Cortella Mário Sérgio Cortella e ele diz assim exatamente isso você tem que fazer o melhor nas condições que você tem enquanto você não tiver condições melhores pra fazer melhor ainda e eu procuro passar isso pros jogadores por onde eu vou qualquer lugar onde eu vá faça o melhor na condição que você tem enquanto você está reclamando eu estou produzindo ele está produzindo e você está ficando pra trás porque você está reclamando e a gente está trabalhando está fazendo o melhor com um pedacinho de papel sendo que às vezes o cara tem uma apostila inteira e está reclamando que teria que ter duas então é nisso a gente fazia o melhor do jeito que dava do jeito que tinha na condição que tinha e a condição naquele momento era treinar a noite pra deixar os caras trabalhar de tarde enquanto os outros estavam trabalhando de manhã à tarde e a gente chegou na semifinal e desenvolvendo um bom futebol acho que naquela época naquele ano se não me engano o Piauí não teve o artilheiro mas era um dos era o vice-artilheiro o Fabiano era um dos caras que trabalhavam isso o Fabiano além de trabalhar o Fabiano ainda serviu o exército naquela época e às vezes ele falava professor não vou poder treinar amanhã porque o coronel não me liberou estou falando sério e aí fazer o que né eu acho que o Fabiano não joga mais o Fabiano parou o Fabiano parou mas ele foi o vice-artilheiro do estadual o Fabiano do Piauí então assim quando eu recordo muito sua história aqui no Piauí eu lembro muito daquele Piauí um clube que a gente sabia todo mundo dizia que eu ia acho que não lembro se tinha rebaixamento mas todo mundo dizia que não ia pra lugar nenhum tinha rebaixamento tinha rebaixamento né e você conseguiu extrair o máximo daquela equipe e é muito uma característica que a gente chegou aqui no Fernando Tonei foi assim sua última sua passagem no Marcílio Dias que eu acompanhei também é assim no Autos quando todo mundo dava um Autos rebaixado ele vai e resgata então assim é muito essa característica também né resgatar o ser humano né e deixar menos de reclamar de de tentar o que no momento não se dá mas de trabalhar com o que se tem né sim exatamente e nos últimos anos o meu perfil de estudo mudou um pouco na época que eu era que eu dava aula na faculdade ainda eu era muito direcionado a metodologia de treinamento né e características e físicas e fisiológicas e técnicas dos atletas pra aumentar o rendimento e de 2013 pra cá que eu parei de dar aula eu comecei a direcionar um pouco mais o estudo a gestão de pessoas e eu chego a conclusão pelo menos até o momento em que o futebol nunca foi só treinamento porque chegar ali pegar um apito e dar um treino qualquer um dá agora você conseguir gerenciar 30 38 25 jogadores todos com o mesmo pensamento querendo jogar e tendo que obter resultado a cada dia esse é o mais difícil e aí eu comecei a estudar a estudar o o pessoal né a gestão de pessoas a gestão de grupo e a ouvir mais o Cortella do que ouvir o do que ouvir o treinador lá europeu que com sistema de linha de 4 linha de 5 linha de 8 linha de que seja qualquer tipo de linha né e porque eu acho que o mais importante não é isso na minha visão o mais importante é você saber mexer com a cabeça do ser humano daqueles atletas que estão ali e fazer eles acreditarem que é possível realizar algo e aí sim você tem que ter o conhecimento técnico também para dar os treinamentos mas na minha visão não é o mais importante como é o perfil do Fernando Tonê eu vou até buscar um pouquinho de Joel Santana o Tonê pai né ele é o paizão do grupo porque eu acredito que não seja dessa maneira como era o caso do Joel Santana mas pelo que você fala aí é gestão de pessoas o atleta chega com um problema pessoal teve um problema com a esposa com o filho como é que o Tonê trabalha essa cabeça do jogador para que ele volte as suas atenções ali para a importância daquele determinado jogo Denis mais um assunto interessante não sei se vocês acompanharam mas quando a gente estava prestes a jogar autos e globo valendo vaga na Copa do Nordeste em 2020 o meu filho desapareceu ele ficou 4 dias sem dar notícia a minha esposa foi nos hospitais lá de Curitiba foi do IML e estava desesperada e eu procurei me manter sob controle sem abandonar os treinamentos do dia a dia lá no 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 autos porque a gente estava num momento muito decisivo dando tranquilidade aos meus familiares se aconteceu alguma coisa a gente vai descobrir e a gente tem que ter paciência nesse momento e esperar porque se estiver tudo bem daqui a pouco ele aparece e eu procurei administrar isso de uma maneira tranquila sem abrir mão dos treinamentos sem transparecer isso no dia a dia dos treinos e isso gerou comentários positivos na época em relação ao elenco do autos como é que o professor o filho dele desaparece some e o professor está aqui dando treinamento ele não voltou para casa ele resolveu tudo daqui e eu comentei com eles na época assim que a gente tem que saber separar muito bem as coisas o local de trabalho e não pode se desesperar em momento nenhum local de trabalho é local de trabalho a hora que eu largo o meu apito aqui e encerro o meu treinamento eu vou resolver meus problemas pessoais e aí eu resolvo tudo que é pessoal e amanhã cedo tem treinamento de novo eu entre aspas deixo de lado o meu problema pessoal e agora eu vou dar meu treino e agora eu vou organizar o meu trabalho esse é o momento e é isso eu não tenho eu não sou pai de ninguém a não ser pai do meu filho mas eu procuro tratar todas as pessoas como elas gostariam de ser tratadas como profissionais como seres humanos em que erram em determinados momentos em que fazem as besteiras deles em alguns momentos também e a gente corrige não pune ninguém quem pune é a diretoria se achar que tem que punir mas ali no dia a dia do treinamento é todo mundo tratado igual cada um na sua vez cada um no seu momento quando tiver oportunidade se não tiver espere a sua vez que você está sendo visto quem está jogando é o Denis mas o Alex está ali esperando a oportunidade e eu estou te vendo o momento vai aparecer e se não aparecer agora é porque não era o momento pode ser com outro treinador em outro clube mas continue buscando seu espaço é isso que eu trabalho com ele sempre para manter todo mundo atento todo mundo aceso todo mundo ligado que a qualquer momento pode ser a sua hora e tem que estar preparado então eu acho que é nesse sentido que você que comenta assim da maneira de tratar o paizão do grupo não tem paizão tem um cara que procura ser correto em tudo que faz às vezes eu erro mas procurando ser justo com todos e dando oportunidade a hora que que eu achar que é o momento eu falei no sentido dessa gestão pessoal mesmo do atleta porque é muito difícil o senhor falou um perfil que acho que todo gestor de empresa de futebol deseja ter que é a separação do pessoal para o profissional não é fácil infelizmente o pessoal muitas das vezes acaba atrapalhando poderia facilmente justificável por exemplo no caso do seu filho poderia ter atrapalhado na sua gestão de grupo não é só caso do filho financeiro entre outros inúmeros problemas e para o jogador que muitas das vezes você acaba confundindo porque ali mexe muito com o ego mexe muito com o perfil do jogador é muito complicado você saber diferenciar o pessoal onde você é muito assediado para o lado profissional e é por isso que eu fiz essa pergunta sobre esse trabalho no grupo porque é óbvio que os jogadores veem ali o Fernando Antônio como líder mas e o Fernando Antônio para trabalhar esse lado com os jogadores para que eles não sejam acabem vislumbrando esse lado pessoal onde tem assédio onde tem a questão dos outros clubes para que não perca o foco naquele projeto que vocês estão montando nesse tanto de tempo que o senhor já já está nessa caminhada mais de 10 anos como treinador eu fazia 10 anos que foi em 2013 ano que vem completa 10 anos mas dentro do futebol mais de 15 anos o senhor começou em 2006, 2007 a gente falou dessa parte que o senhor como gestor de grupo que já sabemos que é um ótimo gestor de grupo mas já teve problema assim que o senhor consegue recordar com algum jogador algum tipo de problema algum risco que o senhor não teve como realmente segurar o atleta já teve eu tive um problema inclusive o Rafael o goleiro hoje o nosso goleiro titular aqui no Autos o Rafael estava nesse elenco ele era o goleiro do Globo na época que eu estive lá na Série C do Brasileiro e foi um clube que eu tive problema com jogadores porque eu tinha um atleta lá na época em que quando eu cheguei ele era titular um jogador que ele era jogador treinador porque o Rogério sendo da vida quando mudou quando mudou o treinador ele assumiu a equipe interinamente porque já estava meio que na aposentadoria aquela idade de estou parando mas não estou parando igual eu uma hora preparador físico outra hora auxiliar sabe estou parando mas não estou era o famoso jogador em atividade se der para jogar eu jogo se não der eu sou técnico já estava assim e aí eu tive alguns problemas lá em relação a isso na Série C do Brasileiro em 2018 foi o principal problema que eu tive eu acho que causou inclusive a minha demissão no Globo naquela época não foi resultado não foi foi problema de relacionamento com os atletas porque não é que tenha que ser do meu jeito mas vai jogar quem eu acho que tem que jogar você pode me dar opinião você você o presidente o torcedor o faxineiro não importa eu escuto todo mundo agora a decisão é minha eu fui contratado para isso e a partir do momento que teve teve esse problema com esse jogador fazendo a sua turma a famosa panelinha para fazer tem isso nos bastos de futebol tem tem você tem que saber administrar mas naquele momento não que eu não tenha conseguido foi difícil de contornar essa situação e a partir do momento em que eu comecei a não relacionar mais para os jogos porque eu vi que estava nos atrapalhando eu acabei sendo demitido pelo presidente porque eles tinham relacionamentos ali de longa data e eu falei então é melhor mesmo eu sair para não atrapalhar o projeto de vocês e eu vou seguir minha vida então foi um problema que eu tive mas foi também se hoje me chamarem de volta eu deixei a porta aberta sem mágoas não tem ressentimento nenhum eu sei que faz parte do processo e lá eu tentei administrar ainda mas daquele do jeito que eu imaginava eu não consegui então foi falar como você falou deixou as portas abertas e o Tonei tem essa facilidade desde que entrou no futebol Rio Grande do Norte já trabalhou no Santa Cruz do Rio Grande do Norte foi até uma campanha bem interessante lá agora em Santa Catarina também e aí é interessante isso como ele disse eu faço questão de acompanhar treinador que eu sei que é bom que tem a evoluir e traz algum aspecto legal e foi era interessante você entrava muito nas redes sociais do Marcílio você via o quanto isso havia também impactado na alma do torcedor do Marcílio então isso é bem legal mas voltando também ainda nesse chegado do Tonei ao Nordeste querendo ou não hoje a gente tem um futebol nordestino um pouco mais forte até um futebol nordestino um pouco mais técnico a gente sabe que o futebol nordestino há pouco tempo atrás ele não era tão técnico ele era muito físico e a gente vê aí com equipes como Fortaleza Ceará outras equipes da Série B que o futebol nordestino também tem muita tradição na Série B na Série C também como é que você 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 consegue fazer um panorama desse futebol que você chegou e desse futebol que você você vê hoje não só do Piauí mas da região como um todo vou começar bem bem nas antigas quando eu era adolescente pra mim futebol nordestino não existia com todo respeito não existia não imaginava como era e brincava entre crianças né entre os colegas os amigos e ninguém escolhia time do futebol do Nordeste escolhia os times lá de baixo e quando eu vim pra cá em 2013 eu comecei a mudar esse conceito mas eu vim pra cá aqui existe futebol sim e bom e de qualidade e de talento o que precisa de repente é mais oportunidade e mais capacitação alguns profissionais aqui porque o que eu percebi e eu procurei trazer lá do sul do país é mais trabalho não que aqui não se trabalhasse mas é mais intensidade mais volume tempo de treinamento volume porque aqui se treinava menos isso eu detectei então eu vou trazer uma característica sulista que é um futebol de mais pegada um futebol de mais marcação um futebol mais intenso pra que as equipes aqui evoluem e o Nordeste está evoluindo por causa disso essa essa rotatividade de treinadores que vem de fora que vem de fora que eu digo do Brasil mas não aqui do Nordeste que vem pra cá e traz uma característica diferente tem ajudado e eu procurei contribuir e procuro ainda hoje a contribuir em relação a isso o que eu digo às vezes até pro André que é o preparador físico que já está comigo desde a época do Alecrim 2016 e ele vem trabalhando comigo depois que eu conheci ele lá eu dizia pra ele André o futebol se trabalha muito pouco o voleibol não é assim o basquete não é assim enfim os esportes coletivos não são assim e criou-se também uma cultura dentro do futebol em que o atleta precisa descansar ele precisa se recuperar e hoje o descanso está sendo mais importante que o treinamento e os caras estão esquecendo de trabalhar se acomodando achando que o descanso é o que vai fazer a diferença não é o que faz a diferença é o treinamento e a gente precisa treinar com intensidade e com volume alto dando o descanso necessário não não o que eles querem porque o ser humano é acomodado por natureza em geral se você deixar o cara se acomoda então você tem que estar sempre colocando uma metodologia de treinamento que seja de uma intensidade boa porque esporte de alto nível nunca foi saúde e qualidade de vida você está todo momento correndo o risco de se lesionar ou você quer um alto nível e você corre esse risco ou você não corre esse risco e não tem o alto nível isso é uma visão minha como professor como professor universitário que eu fui por praticamente 10 anos eu dava aula de treinamento desportivo e de fisiologia de exercício fui fisiologista do Paraná inclusive por um ano e a gente sabe que futebol nunca foi qualidade de vida nunca foi saúde a gente precisa de uma intensidade e é isso que eu procurei trazer aqui para o futebol do Nordeste chegando na atualidade procurei colocar não só no Altos mas no 4 de Julho no Santa Cruz onde eu trabalhei no Parnaíba no Horizonte quando eu estive no Ceará uma oportunidade eu procurei colocar essa intensidade maior esse volume maior de treinamento às vezes às custas até de uma chateação de um e de outro mas tem que se acostumar porque lá lá embaixo Santa Catarina Paraná que é mais a minha realidade se treina muito mais do que aqui e não é qualidade eu estou falando em quantidade se treina mais e aí eu procurei trazer esse sistema de trabalho para cá para ser um diferencial em relação aos outros e mostrando para os outros que o futebol daqui tem talento tem qualidade e que vai equiparar o futebol lá de baixo claro que financeiramente também tem que melhorar para poder equiparar mas tendo também um volume e uma intensidade maior de treinamento professor vamos pular para 2019 barra 2020 como é que surgiu essa oportunidade o Altos vinha numa crescente no futebol piauiense como é que surgiu essa primeira oportunidade de treinar a equipe do Altos o presidente me procurou eu havia saído do Santa Cruz de Natal 2019 ainda não sabia para onde para qual clube eu ia mas tinha alguns contatos e o presidente me disse naquela oportunidade me ligou dizendo que ele já me acompanhava desde a época do Parnaíba inclusive aquela final que a gente teve Parnaíba e Altos que nós ganhamos o primeiro turno o Altos ganhou o segundo e acabou sendo campeão depois e ele já me acompanhava desde aquele tempo e que gostava da minha maneira de trabalhar nas equipes mas não me conhecia pessoalmente conhecia só a maneira de eu conduzir a equipe dentro de campo aí nós conversamos eu vim para cá fiz uma reunião duas reuniões com ele pessoalmente e a partir dali deu certo a gente conseguiu o acesso na Série D conseguiu vaga na Copa do Nordeste e depois disputamos essa mesma Copa do Nordeste e chegamos nas quartas de final que o Altos nunca havia chegado quase fomos para a semifinal nós perdemos aquele jogo para o Vitória da Bahia jogando muito bem aos 45 do segundo tempo um chutaço fora da área provável isso eu até brinco que eu estava naquele momento em que nós tomamos o gol já fazendo a lista dos batedores de pênalti para tentar buscar uma semifinal e fora isso faltou um título estadual eu estou devendo para o torcedor para o presidente para toda a diretoria do Altos um título estadual e segundo o nosso presidente Varton quem sabe vai ser em 2023 porque nós assinamos contrato de um ano e contempla o estadual do ano que vem então se der tudo certo o ano que vem a gente vai brigar por esse título estadual que eu estou devendo para a torcida e aí eu não sei se os meninos me permitem eu acho que a gente precisa falar agora do momento do Altos na temporada os meninos destacaram aqui bem sobre o momento em que o senhor chegou no clube nessa nova passagem de 2022 em que o grupo estava bem cabisbaixo a situação estava bem ruim por conta da lanterna na Série C como foi como foi pegar aquele grupo do Altos ali inicialmente qual foi a primeira conversa como é que foi esse primeiro contato com o grupo pós passagem Francisco de A né sim eu não sei se é de conhecimento de vocês mas quando eu estava no Marcílio Dias disputando o campeonato estadual eu já havia recebido um convite para retornar ao Altos o Vartos falou eu pulei uma coisa aí né e eu faço questão de voltar Fernando Tonê a gente tem o costume recentemente passou pela situação aí do do Lisca né que saiu do 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 esporte acho que com quatro jogos se não estiver enganado três semanas e aí gerou muito burburinho na imprensa o cara deixou o projeto tal deu entrevista disse que não tinha nada fechado tal o Fernando Tonê primeiramente veio para o Piauí para o 4 de julho né pós dois três jogos três jogos três jogos é deixou o 4 de julho foi para o Altos como é que ficou essa situação essa relação com a 4 de julho é eu eu primeiro que eu recebi a ligação do do presidente eu já havia recebido né um um convite do presidente quando eu estava no Marcílio Dias e naquele momento eu estava disputando um campeonato catarinense tudo bem que aqui tinha a Copa do Brasil e Série C do Brasileiro mas o meu projeto era permanecer no Sul perto da família disputando um catarinense que era um campeonato que eu ainda não havia disputado e naquele momento eu não poderia sair agradecia o interesse e permaneci lá também recebi convite de outras equipes mas naquele momento eu não não abri mão do meu contrato com o Marcílio Dias depois assim que eu saí do Marcílio estava retornando para Curitiba eu recebi a ligação do José Amaro atual presidente do 4 de julho e aí eu estava sem clube tinha rescindido meu contrato com o Marcílio Dias indo para casa aceitei o convite porque estava sem clube eu falei então oportunidade surgiu você não vai dizer não para ficar em casa parado retornei vim ao 4 de julho que já tinha havia trabalhado na série D do ano anterior e a gente quase chegou ao acesso também sendo eliminado pelo ABC e deixei uma boa impressão uma história boa lá dentro do 4 de julho retornei ao 4 de julho porque estava sem clube naquele momento fiquei 3 jogos na minha saída eu recebi uma ligação no dia do jogo contra o Fluminense que nós empatamos em 0x0 4 de julho e Fluminense pelo Campeonato Estadual desculpa brasileiro e foi a terceira rodada era o meu terceiro jogo tinha ganhado o primeiro perdido o segundo e empatado o terceiro com o Fluminense o presidente me liga do Autos eu não dei a resposta imediata a ele agradeci pelo interesse novamente e disse que naquele momento havia o interesse também da minha parte por ser uma série série brasileira e por eu estar disputando uma D nada financeiramente falei apenas da competição em si que seria interessante para mim mas que eu tinha que conversar com o presidente do 4 de julho primeiro e aí tomar minha decisão logo na segunda-feira pela manhã eu marquei uma reunião com o presidente e com o diretor do 4 de julho e a primeira pergunta que eu fiz para ele expus a proposta que eu recebi do Autos e fiz uma pergunta ao presidente antes de eu dizer se ia sair se não ia enfim no meu lugar presidente você iria ou ficaria no 4 de julho a resposta do José Amaro foi eu iria a resposta do presidente do 4 de julho por tudo que eu comentei pela competição que vai disputar pelo valor que seria pelo calendário por toda a situação falei você você na minha situação presidente o que você faria nesse caso ele falou eu iria para você então é bem possível que eu aceite também eu fiz uma contraproposta para o clube e estou aguardando a decisão e se o Autos aceitar infelizmente eu vou deixar o 4 de julho foi assim mas talvez tenha gerado um descontentamento mais por parte da torcida de repente uma manifestação da diretoria também na imprensa de descontentamento mas o nosso o nosso discurso a nossa conversa foi totalmente tranquila passiva e de uma aceitação por parte da diretoria quando eu saí para vir para o Autos essa é a realidade não o que aparece lá fora em que realmente mostra aquele descontentamento mas foi o entendimento foi bom por parte da eles entenderam a situação e eu dizia que não não estava fazendo leilão naquele momento ali não adiantava o 4 de julho querer melhorar financeiramente alguma situação porque o mais importante não era isso era disputar uma série C novamente que eu havia jogado uma pelo Globo e o calendário que o clube estava me oferecendo eu vou mais além apesar do pouco tempo 4 de julho tinha condições de objetivar a série C com o grupo pela estrutura que você encontrou acho que 4 de julho tinha chances de chegar a série C o ano passado a gente quase chegou e o comentário que tinha lá é que esse ano o time era melhor do que o ano passado comentário da diretoria eu não sei se era porque eu só fiquei três jogos pouco tempo para eu tirar essa conclusão com uma certeza maior eu vou te responder com uma outra situação quando começou a série D do campeonato brasileiro esse ano o Fluminense era cotado ao acesso cotado ao acesso precipitadamente então eu não posso te responder se o 4 de julho tinha condições de subir com aquele elenco não porque o Fluminense era cotado ao acesso e a gente sabe o que aconteceu sabemos bem o que aconteceu enquanto muita gente dizia eu lembro até acho que foi o primeiro ou o segundo programa de só 5 anos para chegar a série A bem complicado então pode ser pode ser como o Fluminense que era cotado não conseguiu classificar pode ser que o 4 de julho mesmo não sendo cotado se classificasse não dá para saber é isso pegando um pouco da questão futebol falta uma pergunta que eu tive aqui Fernando Antônio eu sei que o senhor passou vários clubes a questão de dentro ali na gestão já houve alguma interferência por base de empresários ou algo do tipo por questão de escalar jogadores algo assim do tipo não nenhuma interferência não as vezes existe algumas solicitações de oportunidade de momento mas pelo menos esse foi o motivo pelo qual eu saí do globo até porque a polícia pega outra vez pela oportunidade eu escuto a gente troca ideia eu pego a sua opinião a sua a sua claro que das pessoas que que eu converso que a gente que é que é do meio mas a tomada de decisão tem que ser única e exclusiva do comandante a partir do momento que ela não é o Fernando Antônio não trabalha mais ali a questão de jogadores que o senhor é a causa máxima para colocar ali em campo já passou por vários clubes e vários jogadores que você lembra qual foi o jogador mais genial o melhor jogador que você viu cara esse cara é muito diferenciado esse cara é muito bom que o senhor já comandou e hoje eu vou aproveitar as vezes tem um genial que não chega a um patamar maior de reconhecimento né que jogador também foi que o senhor ali trabalhou e esse hoje galga um reconhecimento desde a época do Paraná eu trabalhei com muitos jogadores de potencial a começar pelo Lúcio Flávio na época que jogou o Botafogo hoje faz a comissão do Botafogo o Lúcio Flávio foi meu jogador no Paraná Clube aí depois do Lúcio Flávio a gente teve o Everton o Juliano dois jogadores de seleção brasileira que passaram pelo meu trabalho lá qual o Everton? o Everton que jogou no Flamengo do São Paulo ah o Everton que tem hoje o Canotinho tava no Cuiabá tava no Cuiabá e agora vai pro Ceará se não me engano Everton e o Juliano sim sim o Juliano que tá no Corinthians hoje eram os dois meias era o meia direita e meia esquerda do Paraná os dois meias do Paraná Everton e Juliano ele começou lá no Paraná Real foi isso são da base do Paraná trabalharam eu cheguei a trabalhar com eles lá o Ilan um pouco mais antigo que jogou muito tempo no Lyon na França também chegou a Seleção Brasileira outro jogador espetacular da base do Paraná tem muitos jogadores lá que foram revelados pro futebol brasileiro e alguns chegaram em Seleção Brasileira o Paraná foi uma base sempre teve uma base muito grande Tiago Neves chegou a ver o Tiago Neves lá também Tiago Neves também tinha esquecido do Tiago isso mas além do Tiago Neves tem aquele Kelvin que começou lá também o Kelvin foi um que era uma esperança grande mas se perdeu no meio do caminho acontece muito infelizmente acontece o Kerlon Falkina também é de lá o Kerlon o Kerlon não foi de lá ele passou por lá passou por lá não foi da base não foi da base teve no Cruzeiro também sim e aí o atual a pergunta do PH atual atual na verdade ele respondeu a do PH a minha qual foi o melhor o nome assim esse foi o melhor cara que eu já treinei em questão de futebol ali dentro do campo esse cara joga muita bola meu camisa 10 se eu botar uma seleção aqui de todos os tempos minha esse é meu camisa 10 foi o cara que eu treinei que eu vi que era realmente o que eu treinei que você treinou não teve muitos assim de não de destaque de destaque teve destaque mas assim esse é o jogador atualmente o futebol brasileiro tem poucos jogadores diferenciados como tinha na época por exemplo é que eu estou tentando responder a sua pergunta lembrando do que eu via quando eu era pequeno sim eu via eu via Zico Sócrates Cerezo Falcão Éder e aí eu não consigo ver hoje jogadores nesse nível o Maradona falou isso não consigo não consigo ver jogadores nesse não tinha Júnior Oscar até fala de zagueiro zagueiro Oscar olha a técnica que o bicho tinha o Luizinho eu estou lembrando da seleção de 82 que foi a sua inspiração para eu poder comparar com os de hoje para ver eu não consigo ver ainda jogadores naquele nível com aquele perfil Tony um dos caras que eu admiro como treinador é o Luxemburgo continuo admirando continuo gostando muito sério 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 eu acho que eu acho que quando você tem qualidade você tem um conceito você não deixa isso não esquece é igual o cara que joga bola ele não vai deixar de jogar bola por alguns motivos ele não repete aquilo que ele que ele fez mas ele não deixa você né que era um craque era um craque então assim eu vejo muito por essa perspectiva e o Luxemburgo quando se fala em base do Brasil jogadores de base ele diz muito assim olha está se investindo muito em grama de qualidade campos de qualidade a melhor chuteira para o garoto mas está esquecendo do terrão está esquecendo da rua da rua a que a gente chama de pedra cabeça de jacaré está se esquecendo muito isso segundo ele aquelas adversidades que se criavam ali eram onde o jogador conseguia se destacar conseguia desenvolver sua habilidade e você trabalhou muito tempo na base e tem também essa facilidade de trabalhar com garotos querendo ou não seus grupos se a gente pegar o Piauí tinha uma boa garotada né o que você acha que aconteceu ou que que a gente passa para a gente ter jogadores hoje muito mais voltados talvez para uma parte tática e menos para uma parte técnica menos drible por que a gente vê menos drible hoje? o futebol ficou muito mecânico na minha visão e eu concordo a gente em geral a partir do momento que se começou a querer trazer o futebol de fora aqui para dentro quem teria que copiar o nosso futebol na minha visão seriam os europeus principalmente os estrangeiros né e está sendo ao contrário nesse momento a gente está tirando a liberdade do atleta de criar e de executar os padrões técnicos que eles têm os fundamentos o drible o passe o lançamento né a condução de bola atualmente e isso é a culpa é nossa dos próprios treinadores que vão prendendo demais o jogador não dando tanta liberdade para ele criar para ele poder executar os movimentos em prol de um padrão tático bem alinhado e isso tem na minha visão atrapalhado demais o futebol o futebol brasileiro né o nosso e eu procuro trabalhar de maneira diferente eu não me preocupo tanto em padronização tática e eu dou uma ênfase maior ao time que joga eu dou liberdade para o atleta jogar ele tem sim as suas obrigações táticas dentro do campo né tem que pressionar tem que recuperar a posse da bola porque eu gosto do meu time com a posse nós temos que ter a posse a bola é o objeto de desejo então eu tenho que estar com ela comigo sempre não com o adversário quando ela está com o adversário o que eu tenho que fazer eu tenho que buscar recuperar esse meu objeto o mais rápido possível então eu recupero e aí eu dou liberdade para eles rodarem para eles criarem e o que eu vejo na grande maioria dos técnicos e é isso respondendo a sua pergunta prende demais o jogador é muita obrigação tática e na minha visão o menos é mais e não o contrário é muita coisa tática confunde o atleta prende ele dentro do campo sendo que você às vezes com duas palavras você resolve o problema então isso aí acaba atrapalhando eu estou falando isso só pegando um adendo rapidinho eu estava assistindo o sub-17 e o treinador do Palmeiras transmissão e o treinador do Palmeiras disse olha fecha a linha de 3 ali faz isso faz aquilo o cara é 16 17 anos mas como assim ele não é para isso eu não sou saudosista e até sou mas não é essa questão eu entendo que 17 anos por mais que a gente tenha mudança de comportamento o jogador ainda não está maturado para entender o que é isso eu sou mais daquele vai lá e joga vai lá e tenta driblar vai lá e tenta fazer o gol acho que tem muito isso eu vou colocar aqui o Fernando Antônio contra o PH você falou assim olha o técnico que eu mais gosto é o Mano Menezes na atualidade e eu lembro que o Mano Menezes deixou uma herança para o futebol brasileiro o PH pode me corrigir de 2007 com aquela a necessidade de mudança mudança tática do Corinthians para um futebol mais reativo pega a bola faz gol e se fecha para subir e tal enfim o perfil do Fernando Antônio eu até disse aqui para o presidente do Autos eu falei assim olha eu sou apaixonado pelo perfil do Fernando Antônio por ele gostar da bola um técnico que gosta de ter a posse de bola um técnico que vai para cima não seria muito contraditório o PH? o Fernando Antônio é um técnico que gosta de ter a bola ser fã do Mano Menezes eu vou responder eu vou justificar eu vou justificar a resposta você perguntou do técnico que eu gosto não da maneira com que ele joga a questão eu gosto da postura dele da maneira com que ele se comunica da forma com que ele da forma com que ele o extra campo exatamente eu conheço eu tive a oportunidade de ficar dois dias no Corinthians quando o Mano era técnico do Corinthians porque o Carilli era o auxiliar do Mano naquela época e o Carilli foi meu jogador no Paraná então eu consegui passar uns dias lá passei uns dias no Palmeiras no Cruzeiro com o Marcelo Oliveira quando o Cruzeiro foi bicampeão brasileiro e assim o Marcelo Oliveira tem mais a característica de jogar com a bola o Marcelo Oliveira o Mano não mas então vamos justificar a resposta é assim não é a forma com que ele joga é a maneira com que ele conduz o dia a dia como ele se comporta como ele dá as declarações nas entrevistas é isso que que eu procuro que eu procuro me espelhar em relação a ele e não a maneira de jogar exatamente mas o cara ele uma vez explicou e passou pelo Corinthians e está defendendo e não é a forma de jogar a minha forma de jogar é totalmente diferente você não vai ver um time comandado por mim totalmente reativo eu quero ficar com a aposta da bola mas também não igual o Diniz em cima da linha do goleiro tomando aquele desespero nada contra mas eu agora vou defender o Fernando Diniz quanto mais longe do gol do meu gol é melhor eu particularmente quando eu penso em Fernando Antônio eu penso no Fernando Diniz eu penso que é mais próximo do Fernando Diniz do que do Mota Beleza não, aí é pra gente a forma de jogar sim mas muito mais próxima do Fernando Diniz com algumas ressalvas exatamente eu vou fazer ressalva pra ele também ele não pediu mas eu vou fazer ressalva diferente também do Mano Mendes nas entrevistas Mano Mendes nas entrevistas chora demais você não chora não porque o jogo do Tony é muito direto ele é muito direto ali muitas das vezes com a bola sobe com quatro homens ofensivos não quatro atacantes como eu fiz o jogo de ontem por muitas das vezes você subiu o Elielton não subiu tanto o Júlio Ferrari que ele tinha que tomar cuidado com aquele cabeludinho você passava o Elielton no flanco e na outra tinha ali o Jason que sobe demais também e o Manuel não tem essa amplitude que o Elielton tem então por um lado era o Jason no outro o Elielton e no meio ficava o Manuel que com a bola ele entra com uma camisa nova o falso nova digamos assim que ele tem as costas e com o Betinho muitas das vezes com a bola você tentava sufocar a defesa do Campinense que estava muito bem fechada e muito bem postada com essa superioridade numérica ou então igualar ali numericamente na hora ofensiva porque o time do Flávio Araújo e sabemos que o Flávio Araújo sabe muito bem fechar o time ele joga muito bem assim nessa questão reativa os ribienes sabem muito bem então foi uma inteligência que você soube ver o jogo ali e logo também eu falei o Fernando Tonei que tem que tirar o meio campo estava perdendo muito ali a bola o campeonato estava ganhando muito ali no meio campo porque o dos Santos estava voltando de um período parado e ali ele não estava se acertando ele não conseguiu ele não conseguiu impor a dinâmica que eu imaginava no primeiro tempo até porque muito tempo parado mas já havia entrado alguns jogos e eu achei que já era o momento de começar o jogo mas o jogo estava em outra rotatividade ele não suportou a intensidade que foi o jogo que eu não imaginava que o Campinense ia pôr aquela intensidade o Camisa 10 lá o cara é muito rápido o Johnny ele não estava achando procurei corrigir no intervalo isso Fernando eu até vou mais além aqui no futebol piauiense em específico nessa passagem pelo Altos onde a gente tem uma temperatura muito alta normalmente os jogos são as 15 horas aqui de domingo dá para fazer uma linha defensiva muito alta para de fato ter ali o resultado ter a posse de bola dá para fazer porque isso exige muito do jogador como você tem falado exigiu muito do elenco na partida contra o Campinense mas dá para fazer isso com a temperatura com toda essa situação aqui do Nordeste ser bem quente? tudo é uma questão de adaptação na época que eu ministrava aula na faculdade e eu falo isso para os jogadores inclusive eles não são estudantes mas tem coisa que dá para facilmente você usar um vocabulário que eles entendam um dos princípios do treinamento desportivo é adaptação então quanto mais rápido você se adapta a qualquer situação você vai ter vantagem em relação ao seu adversário e não é só esse princípio eu carrego para a minha vida não é só para treinamento adaptação em tudo se você sai daqui e vai trabalhar em um outro estúdio em que o ambiente não é favorável a você se você se adaptar mais rápido que a mim você vai levar vantagem se adaptou adaptação é um princípio de treinamento e que tem que ser trabalhado então isso eu procuro trabalhar com eles também é possível marcar intensamente os 90 minutos talvez nesse momento talvez nesse momento não mas hoje você suporta 30 minutos amanhã 40 depois da manhã 50 daqui a pouco sem perceber você está marcando intensamente os 90 minutos tem times na Europa que fazem isso e conseguem fazer aí o jogador fala assim ah professor desse jeito aí a gente não vai aguentar e PH e se eu trouxer um cara aqui que aguente aí eu vou ter que me desdobrar e tem a questão também da característica dos atletas é uma questão de você incutir na cabeça deles no dia a dia que é possível sim sim e que realmente é possível porque nós temos uma capacidade de realizar coisas que a gente não imagina então dá pra ser sempre mais sempre mais intenso então é possível hoje aquele horário 3 horas da tarde pô não dá pra jogar 45 minutos mordendo os caras em cima não, não dá hoje talvez daqui a um mês um mês e meio dê é questão de adaptação vai hoje amanhã e vamos de novo e não desistir da sua proposta de trabalho tem a questão dos jogadores também porque a defesa do alto não é uma defesa lenta tanto o Lucas Souza quanto o Ramon eles tem velocidade não são aqueles zagueiros paradões e os próprios alas tanto o Júlio Ferrari como o Jason também tem essa velocidade então tem como colocar até mesmo bloco médio ou alto na hora da recomposição defensiva eles conseguem recuperar os laterais principalmente Alex eles tem liberdade pra apoiar ao mesmo tempo os dois sempre sempre eu prefiro e isso eu falo pra eles eu prefiro que você tome uma bola nas costas que a gente tome um perigo de gol mas que você não abra mão de atacar sim porque uma hora ou outra vai escapar uma bola agora eu não quero dois laterais com medo dois laterais com medo de jogar pra não tomar uma bola nas costas eu tenho cobertura de zagueiro eu tenho o volante o próprio Eliento que fechava bem ontem eu tenho defesa pra isso eu tenho volantes de marcação pra isso pra fazer as coberturas dos laterais quando eles apoiam e a gente ganha amplitude sim e profundidade porque é velocidade pelos lados do campo e eu gosto que meu time jogue aqui é vertical o modo moderno o vertical significa pra frente mas joga pra frente não ficar rodando bola é como eu falei na comparação o seu time é muito vertical e o do Fernando Diniz por mais que ele preze o ataque ele roda muito a bola ele é mais aproximação ele tem muito posicional jogo apoiado jogo apoiado jogo posicional que pra mim é jogar um pertinho do outro sintetizando sintetizando o Fernando Diniz é um jogo posicional é um ataque funcional é isso que eu faço no dia a dia pro jogador entender você vai falar de amplitude de verticalidade de não sei o que futebol reativo futebol reativo é se defender fechadinho só esperar o jogo apoiado é um pertinho do outro joga próximo o 1-2 que a gente fala 1-2-3 eu brinco até que muitas vezes até os jornalistas comentaristas agora nossos colegas estão muito estão muito nesse tecnocanismo falam muito o torcedor acaba não entendendo o torcedor não entende ele não sabe o menos é mais eu simplifico bastante no dia a dia pra eles e explico falo uma palavra diferente e dou vários sinônimos significados até eles entenderem Fernando eu vou voltar aquela pergunta que ficou pendente lá atrás quando a gente vai falar do 4 de julho e vou colocar uma outra pergunta também junto com ela como foi encontrar o grupo do Autos depois daquela eliminação para o Flamengo na Copa do Brasil enfim toda aquela situação e quais foram as principais mudanças que foram implementadas no Autos para que o time tivesse essa reação na Série C do Campeonato Brasileiro a eliminação para o Flamengo na Copa do Brasil eu acho que não tem repercussão nenhuma foi tudo positivo o saldo foi positivo porque entrou uma receita enorme para o Autos foi muito melhor ser eu não estava aqui ainda mas foi muito melhor ser eliminado por um Flamengo do que pegar uma outra equipe e não ter toda essa repercussão e vai querer eliminar também exatamente pode acontecer ninguém tem a certeza a gente nunca tem certeza de nada então esse foi um ponto a Copa do Brasil foi altamente positiva para o Autos nesse ano o que estava sendo negativo era o comportamento o desempenho da equipe na Série C do Campeonato Brasileiro eu vim logo após a derrota para o Atlético Cearense aqui no Lindolfo Monteiro por 1x0 e com o comentário de que a equipe foi muito abaixo daquilo que poderia ser então eu já vim com o discurso pronto já vim com o discurso montado e que eu imaginava que eu ia chegar aqui e ver um Autos de totalmente desmotivado com a Série C desanimado e desacreditado porque tinha tinha perdido acho que 4 jogos seguidos acho que o Francisco de A só ganhou uma partida só ganhou do ABC só ganhou do ABC só tinha uma vitória tinha 5 eram 6 jogos tinha 5 derrotas e 1 vitória contra o ABC o meu discurso naquele momento é eu preciso passar confiança para esses atletas e tentar tentar convencer eles com argumentos de que o campeonato ainda estava no começo porque a Série C são 19 jogos na época eram 19 jogos havíamos apenas jogado 6 nenhum sob o meu comando e a partir de agora ia ser diferente todos teriam oportunidade cada um na sua vez eu ia procurar não improvisar jogador zagueiro joga de zagueiro lateral de lateral e assim por diante e que a gente tinha condições de recuperar essa equipe desde que eles acreditassem no meu trabalho como a diretoria acreditou por me trazer de volta e a partir dali a gente fez um bom jogo já contra o Mirasol e perdemos esse jogo mas não tomamos gol no primeiro tempo e eu usei isso como discurso para a próxima partida perdemos por falhas individuais que foram corrigidas ao longo do tempo e a partir dali a gente não perdeu mais e aí é uma reação em cadeia cada jogo que a gente não perdia aumentava o grau de confiança dos atletas em relação a eles mesmo e em relação ao meu trabalho e foi isso que fez com que o Autos chegasse aonde está hoje e pode ser que a gente consiga algo maior ainda que vem agora a confiança de vencer o confiança papar o jacaré o jacaré papar o papão e fechar a condição José com a classificação eu vou fazer aqui uma espécie de futurologia mas eu não sei se planejar ou foi obra do acaso que vai acontecendo vai dando certo mas por todo esse discurso e a construção de sua carreira pelo muito que você falou claro com uma ou outra dúvida mas ela teve um processo de planejamento onde eu quero onde eu posso e onde eu vou estar hoje você está aqui na Série C treinando o Autos do Piauí pela segunda vez e começou lá no Real Brasília depois veio para o Piauí onde se estabilizou como carreira daqui a cinco anos onde o Fernando Toné e não necessariamente precisa ser o Autos pode ser qualquer um até porque o mundo do futebol ele é cíclico né é onde o Fernando Toné pensa e quer estar eu tenho um plano de carreira desde que eu parei o meu sonho era ser jogador de futebol mas um jogador de times grandes de Corinthians de Flamengo de seleção brasileira eu não cheguei nesse nível e aí eu me frustrei na época e por isso parei mas o ponto que fez com que eu parasse foi passar no vestibular numa universidade extremamente concorrida que não é todo mundo que consegue e aí eu falei vai estudar filho e aí eu fui mas eu sempre fui um cara planejado no que eu tenho de objetivo sempre me programei e me preparei para aquilo que eu preciso fazer como eu me preparei para ser um técnico de futebol profissional indo pelos atalhos achando o caminho até surgir a minha oportunidade muitos até comentavam na época que a minha maneira de me comportar o meu jeito de ser que eu não chegaria a ser treinador profissional e não existe perfil correto existe a persistência a busca por aquilo que você quer dentro da sua vida independente da profissão que se você não é só ir atrás é ir atrás com convicção daquilo que você está fazendo e com conhecimento você chega independente do perfil e eu estou mostrando para aquelas pessoas que achavam que o treinador tem que ser aquele das antigas que xinga que grita que dá de dedo e que fica fazendo um teatro na lateral do campo que isso dá resultado não é isso aí também dá resultado porque não é isso que dá o resultado é o jogo é os jogadores dentro do campo esse time pode ganhar esse time pode perder o time que eu treino que o Toné treina que procuro ser tranquilo na beira do campo ele também pode ganhar ou pode perder porque é o comportamento dentro do campo e não o meu ali fora mas eu acho também que o espelho do time é o treinador ali na beira do campo por isso que eu procuro passar tranquilidade para os jogadores para que eles consigam executar da melhor maneira o trabalho e aí sim eles executando da melhor maneira o meu trabalho vai aparecer e eu aparecendo eu vou seguindo o plano de carreira que eu tenho que era no começo ser um técnico profissional aí jogar campeonatos estaduais a hora que desse buscar um nacional aí aos poucos eu fui disputando série D agora série C futuramente eu pretendo se houver a possibilidade treinar algumas equipes da série B do campeonato brasileiro mais à frente uma série A e o objetivo é esse é chegar num patamar mais elevado mais alto eu estou me preparando para isso a gente não sabe se vai chegar eu não sei mas eu estou me preparando para isso a ideia é assim em um curto espaço de tempo treinar equipes da série A do brasileiro talvez algum time do exterior surja uma oportunidade eu tive a oportunidade em 2005 de trabalhar na Coreia do Sul mas eu fui como assistente carregador de cone de pratinho e assim de colete entrega de colete o sol obedeça que faz aí fui para para ter o conhecimento internacional e para ter já isso no currículo para que futuramente isso aí possa pesar numa oportunidade futura agora como treinador então também teria vontade de ir como técnico principal em equipes fora do país até para conhecer outras culturas e trabalhar fora mas o objetivo principal mesmo é times de divisões maiores num brasileiro de série A por exemplo Tonei eu vou contextualizar uma pergunta aqui eu recebi aqui outro dia o Expedito Falcão ele contou para a gente que a Sara Menezes no Rio 2016 técnico de judô técnico de judô técnico da Sara Menezes ele contou que ela para a atleta em que ela perdeu em 2016 que ela foi eliminada ela já tinha lutado em outras oportunidades e ganha e vencido trazendo para o futebol e trazendo para o Autos o Autos hoje ele jogou com todos os times que estão acima dele joga com todos os times que estão acima dele o Varton esteve aqui e falou sobre as dificuldades estruturais para o Autos como por exemplo encontrar um local para treinar o Autos hoje tem condições de sonhar futurologia também sonhar com o título da série C tem condições de chegar diante de todas essas dificuldades mesmo conhecendo seus adversários o direito do ser humano sonhar a gente não pode tirar nunca jamais então condições tem condições de sonhar de conquistar talvez a estrutura não é a ideal a gente sabe disso o Autos hoje não tem um local próprio para treinar a gente realiza treinamentos no Lindolfo Monteiro e na UESP o Autos não é de Teresina e a gente está alojado aqui em Teresina todos morando aqui e treinando aqui porque na cidade de Autos por motivos políticos não é possível então isso dificulta mas não é um empecilho eu na minha vida esportiva e depois que eu entrei no meio do futebol profissional para trabalhar eu já vi muita coisa eu já vi times extremamente organizados estruturados com muito dinheiro não conseguirem classificações já vi times sem condição nenhuma mas com uma equipe competitiva chegando em fases decisivas de competições então é possível sim é possível que se a gente conseguir continuar conquistando os resultados que a gente vem conquistando é possível que a gente consiga uma classificação e aí é outro campeonato porque são quadrangulares do acesso são oito times que na minha visão são quatro são duas chaves distintas que só se enfrentam depois do acesso então é uma chave de quatro times com cinquenta por cento de chance de classificação classificação significa acesso é possível sonhar sim um autos numa série não sei título de série C mas o o acesso já seria um título como foi da série D para a série C quando nós ganhamos do Marcílio Dias aqui em autos e conquistamos o acesso a série C para nós ali já foi comemoração de título não precisava ser campeão da série D não que a gente não queria mas não tinha necessidade naquele momento como não tem agora caso a gente venha a conseguir uma vaga primeiro entre os oito manter essa vaga para o quadrangular e de repente conseguir um acesso a série B eu acho que o autos conseguiria caso a gente conquiste essa façanha conseguiria uma condição um aporte financeiro suficiente para se estabelecer e de repente não sair mais dessa divisão construindo um CT melhorando aquele estádio lá da cidade de autos aí poderia até utilizar a mesma cidade para ter uma equipe em nível nacional divulgando todo o estado do Piauí seria fantástico o autos numa série B do brasileiro mas nesse momento ainda a gente pensa em ficar livre do rebaixamento que era até o jogo de ontem matematicamente ainda existe a possibilidade mas ela é muito pequena tem muitos confrontos lá embaixo em que eu acredito que mesmo com os 21 de repente vem 3 derrotas seguidas mesmo com 21 pontos talvez o autos escape então se talvez mesmo com 21 o autos não vai cair o autos vai brigar agora para classificar entre os 8 e aí vai depender do nosso próximo jogo dá para sonhar sim eu vou agora eu vou trazer para o elenco para a gente chegar nessa parte final da entrevista o Varto esteve aqui e falou sobre o oferecimento de alguns jogadores rodados no futebol brasileiro como o caso do Willis Bernardo do Paulinho que também jogou pelo Flamengo como foi a chegada do Paulo Rangel ídolo do futebol paraense e como foi também aquela informação com relação ao nome dele no BID de que teve todo aquele problema nos bastidores do autos como é que foi essas duas situações para vocês lá nos bastidores os nomes a gente precisava de um substituto para o Betinho um centroavante isso foi um consenso dentro do clube do autos e aí surgiram vários nomes e aí um brecava por valores outro por negociação pela cidade pelo estado enfim vários motivos e aí eu entre outros nomes eu também coloquei o nome do Paulo Rangel que eu já havia jogado contra ele e visto ele jogar e acho um bom centroavante para caso o Betinho não esteja bem esteja machucado suspenso nós temos um centroavante a altura para substituí-lo então foi para isso que ele veio e foi a única contratação que o Autos fez depois da minha chegada hoje já não se pode mais contratar já encerrou se ele cedo brasileiro não vem mais a não ser para as próximas temporadas outros nomes então a gente está com o elenco nesse sentido pronto já fechado para poder jogar daqui para frente e com relação àquele problema com relação ao problema do Paulo Rangel não foi problema de BID ele estava regularizado no BID foi um erro na súmula do delegado da partida porque assim o que acontece no dia de jogo a gente faz a súmula do jogo e o quarto árbitro pega esse papel para confirmar a documentação ele pega o papel e o RG ou o CPF ou a habilitação um documento pessoal de cada um e eles conferem um por um então o erro ali não foi do Autos o erro foi da arbitragem que conferiu e não viu porque estava assim no lugar de Paulo Rangel estava Paulo Rodrigo que também é um atleta do Autos que também é um atleta do Autos que também é um centroavante garoto ainda 21 anos menino e estava lá Paulo Rodrigo ao invés de Paulo Rangel o quarto árbitro conferiu o documento conferiu o nome deu aval o documento era do Paulo Rangel e na súmula estava Paulo Rodrigo ele pegou o documento do Paulo Rangel e deu ciente de que ele estava na súmula e ele não estava então o erro foi de arbitragem e de súmula e jamais de jogador irregular ele só não estava na súmula que é permitido colocar de caneta você risca o Rodrigo e coloca Rangel e muda o RG isso é permitido então era só riscar e colocar o nome embaixo então foi um erro de súmula que não é um erro que cai no artigo 214 que é jogador irregular que dá perda de 6 pontos ele não era um jogador irregular ele só não estava na súmula que poderia ser colocado de caneta então mas isso em nenhum momento preocupou vocês? nenhum momento preocupou nenhum momento preocupou porque a gente sabia e nós pesquisamos casos antigos que já havia acontecido isso e já teve ônus para o clube já teve outras e não teve além de multa além de uma multa de uma punição assim de cesta básica essas coisas mais simples nenhum deles teve perda de pontos e nos últimos anos o último caso foi 2017 nos últimos anos nem aparece mais esse caso porque esse caso não vai nem a julgamento como o Autos não foi não vai mais isso aí é fácil de corrigir o árbitro pode fazer uma notificação pós-jogo riscando e alterando faz um aditivo na súmula colocando que estava só errado o nome mas não era um atleta irregular então não vai mais nem a julgamento o caso como esse foi uma maneira de os outros times no desespero querer desestabilizar o Autos é o que eu imagino eu vejo você tranquilamente um sujeito muito de cabeça aberta sobre o futebol e tem um entendimento de futebol como é que você enxerga que o futebol do Piauí não só do Autos mas do Piauí poderia crescer pode ser hoje uma sexta quinta força do futebol o futebol do Piauí só vai crescer na minha visão a partir do momento que mais equipes subam para divisões maiores do campeonato nacional eu estava sinceramente na torcida pelo Fluminense pelo 4 de Julho também quando eu saí mas pelos resultados a gente via que o 4 de Julho já não tinha mais força só que o Fluminense até a última rodada eu particularmente estava na torcida para que o Fluminense classificasse e conseguisse o acesso é só assim que o futebol Piauiense vai ser reconhecido nacionalmente com equipes nas divisões maiores tem todo aquele argumento de que estrutura apoio da federação financeiro para que as equipes se estruturem melhor para que tenha um campeonato estadual mais competitivo isso é um discurso que vem de todo o sempre desde que eu nasci é assim desde que eu me entendo por pessoa por gente sempre foi assim argumento financeiro e apoio mas a gente tem que fazer a nossa parte e os clubes tem que fazer a parte deles como? jogando conquistando para depois ser reconhecido então o futebol Piauiense vai ser reconhecido nacionalmente quando as equipes tiverem acessos vamos torcer agora quem sabe para o alto de repente um acesso a série B daqui a pouco um outro time do Piauí da D para C e assim a gente vai fortalecendo o Estado eu procuro enquanto eu estiver aqui no Piauí fazer de tudo fazer o melhor não o possível fazer o melhor para que a gente consiga atingir esse patamar em nível nacional muito bom e aí Alex mais alguma pergunta? não falou de tudo satisfeito obrigado obrigado pela oportunidade de bater esse papo de contar um pouquinho aqui da sua história de conhecer um pouquinho porque a gente conhece Fernando Toné muita gente viu o Fernando Toné um pouquinho mais fechado ali talvez não saiba eu particularmente vou lhe dizer que de todas as pessoas de muitas pessoas que eu já tive contato no meio esportivo principalmente quando a gente começou esse projeto o senhor foi um dos mais acessíveis e eu quero lhe agradecer de público aqui pela atenção que o senhor teve não só comigo mas com o projeto e por essa entrevista porque eu particularmente vou lhe dizer eu sou muito fã do futebol do Altos quando o presidente esteve aqui eu falei para ele olha eu não vejo o Altos jogando de outra forma reativo se não fosse futebol ofensivo e isso vem de 2020 para cá essa imagem que eu tenho da equipe do Altos que foi implementada pela metodologia que o senhor desenvolveu ao longo da sua carreira então obrigado por essa entrevista obrigado por esse bate-papo e continue desse jeito pelo amor de Deus por mais que seja a página mais difícil do mundo mas não vai adotar futebol reativo não porque o senhor é uma das exceções o senhor está nadando contra a corrente aí obrigado Denis antes de finalizar eu gostaria de fazer um comentário naquele resultado que nós tivemos do 4 de julho contra o São Paulo lá no Morumbi eu fui questionado depois porque deixou o time para frente professor fechava o time professor você tinha que ir para lá com o time totalmente fechadinho você tinha a vantagem de um gol e né pô você jogou jogou para frente jogou com o time aberto e tal e aí a minha resposta é sempre a mesma eu falo assim se eu vou para lá e jogo com os 11 jogadores para trás do meio campo e acontece aquele mesmo resultado o comentário seria professor porque que você ganhou do São Paulo lá porque que não continuou jogando para frente porque que não soltou um pouquinho mais o time de repente dava jogou totalmente fechado lá e perdeu e aí eu lembro do ABC que jogou com o Flamengo no mesmo ano jogou com os 11 jogadores para trás do meio campo para trás do meio da intermediária para trás eu tomo seis pô não é a forma de jogar é a qualidade do adversário aqui a gente ganhou do São Paulo pode ser que jogue mais 10 vezes com eles aqui e não ganhe e lá era era natural o São Paulo impor o ritmo e ganhar o jogo não daquele jeito né porque os jogadores ali se entregaram do meio do segundo tempo para o final ali foi uma entrega assim foi não dá mais não dá mais e aí foi um gol atrás do outro por isso mas não foi pela forma de jogar pelo menos no meu entendimento então eu vou continuar jogando para frente seja com o São Paulo seja com o Flamengo seja com quem quer que seja com respeito ao adversário mas eu quero a bola eu quero a bola e eu vou jogar e a hora que eu tiver sem a bola eu vou te marcar para recuperar a bola o mais rápido possível então é isso essa é a minha filosofia eu agradeço pelo convite e eu procuro ser acessível com todos e eu aprendi assim é minha isso é um é meu né aprendi com meus pais e eu sou assim com todos né eu eu converso com o presidente e eu converso com o faxineiro da mesma com todo respeito a função de faxineiro mas é uma maneira de colocação só eu converso com todos da mesma maneira procuro atender todos da mesma forma e o trabalho de vocês é esse vocês precisam da pessoa aqui para participar porque senão não tem o programa e toda vez que me mandam mensagem que me ligam às vezes eu posso demorar um pouquinho para responder mas eu respondo e procuro atender todos sempre que que eu consigo encaixar na agenda né dentro da necessidade de cada um obrigado pela pelo convite fiquei feliz realmente passei uma tarde agradável independente de ser o dia de ser estava independente de ser o dia de folga é para mim não tem isso não tem não tem domingo não tem feriado é é 24 horas eu eu alimento o futebol na minha cabeça dou o tempo necessário a minha família atenção que eles precisam mas fica rodando aqui dentro aquele campinho e o trabalho do futebol isso é desde pequeno e se comprometa aqui com a gente de voltar quando a temporada acabar antes do senhor entrar ali de férias antes do senhor viajar lá para a sua cidade novamente para a gente avaliar a temporada do Altos já pensou voltar aqui com acesso a série B do Brasil era certo eu digo que sempre quando a gente pensa torcedor não vai faltar pelo menos aqui tem três e agradecer também aos meninos PH muito obrigado mais uma vez por ter participado aqui dessa roda de conversa com a gente obrigado Denis obrigado até disso vou confessar aqui quando eu disse só quanto levar o Tonê foi feita a caixa de perguntas o convidado alguém citou você de quanto convidado ele me convida então foi 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 legal acho que como eu disse eu gosto de acompanhar e gosto de bater papo com quem entende e com quem realiza coisas boas eu acho que desde a primeira vez eu não quero dizer desde a primeira vez no Piauí eu já tinha visto que você era diferenciado e a gente só comprova não só no campo bola ali mas fora dele também a pessoa acessível a pessoa muito tranquila e desejo sucesso se o alto se não vai classificar porque eu digo sempre quando a gente fala positivo as coisas positivas acontecem então vamos voltar aqui para bater o papo e falar sobre o que aconteceu no vestiário dessa classificação e quem sabe o título o discurso com os jogadores agora é esse a gente está na contagem regressiva para uma possível classificação faltam três jogos é isso Alex meu irmão muito obrigado mais uma vez por ter participado dessa roda de festa com a gente muito obrigado Dendes mais uma vez pelo convite pela liberação dos dois trabalhos eu vejo muito obrigado PH estar dividindo com você primeira vez no vestiário FC nós dois Fernando Tonê acrescentou muito eu que estou começando agora no futebol na questão de conhecimento falar com um cara que conhece como você conhece do mundo de tática gestão e tudo acrescentou demais muito obrigado mais uma vez por essa grande conversa de futebol isso é verdade com o professor Fernando o Eduardo também eu ficava fissurado no que o Eduardo falava porque para mim eu vou formalizando aqui a ideia de futebol literalmente um professor e hoje foi da mesma forma se eu falava preste atenção nisso é isso aí e convidar você mais uma vez para curtir o nosso canal comenta aí o que você achou do nosso podcast com o Fernando Tonê e compartilhe com os seus amigos eu não vou falar a história dos melhores inimigos não mas compartilhe com os torcedores o Marcílio Dias Paraná por onde o professor o Fernando já passou para a galera saber o trabalho o belíssimo trabalho que ele está fazendo aqui no estado do Piauí e um abraço e até o nosso próximo vestiário do Piauí